Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento ao que a gente estava estudando na semana que vem. Então, antes do recesso, para recapitular, falamos sobre equilíbrio químico, o que é um equilíbrio químico, quais condições para ter um equilíbrio químico. Aí nós falamos na semana passada sobre aquela fórmula, a constante de equilíbrio, que é o KC. A gente vai continuar trabalhando alguns conceitos sobre KC, tá bom? Que é a constante de equilíbrio, essa fórmula aqui. Lembrando que como que eu monto essa expressão, essa fórmula do KC. Então, é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, você tem uma fórmula de uma equação química em equilíbrio e, a partir do que ela der, você monta a expressão da constante de equilíbrio, conhecida como KC, tá bom? Então, isso é mais relembrando a aula da semana passada. Agora, a gente vai falar de um assunto que é chamado de espontaneidade das reações. Olhem aqui comigo. Vamos supor que eu tenho essa reação aqui em azul, numa temperatura fixa de 25 graus. Então, eu tenho 2NO reagindo com O2 e formando 2NO2. Esta reação, ela está em equilíbrio químico. Vamos relembrar por quê? Olha a dupla seta aqui. Setinha para um lado, reação direta. Setinha para o outro, reação inversa. Nesta situação, a velocidade das duas reações é igual e as concentrações dos participantes são constantes. Então, eu tenho uma situação de equilíbrio químico. Imagine que um cientista lá no laboratório, nessa reação, mediu, calculou o KC dela. E o KC deu 6,45 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, o KC, 645 mil. É um valor bem alto. Bem alto. O KC vai depender das concentrações no momento do equilíbrio químico. Como que é a expressão do KC dessa equação química? Produto, não é o NO2? Então, NO2 entre parênteses elevado a 2. Por que elevado a 2? Ou 2 na frente do NO2? O expoente que fica em cima, ele representa o expoente da substância. Não esqueçam disso. Dividido por reagentes. Então, NO², porque eu tenho 2 aqui, vezes O2. Então, este KC se representa dessa forma. E, naquela situação específica, o cientista chegou nesse valor aqui. É um valor muito grande de KC. Concordam comigo que esse KC é maior que 1? É um número muito grande? Óbvio, né, professor? Que ele é maior que 1. Toda vez que o valor do KC, da constante de equilíbrio, for maior do que 1, nós chegamos a algumas conclusões. Presta atenção. Se o valor é muito grande, né? Se ele é maior do que 1, concordam comigo que o numerador é muito maior do que o denominador? Pra dar um número alto, né? Eu preciso ter muito mais coisa aqui em cima, nessa divisão, do que aqui embaixo. Ou seja, a concentração dos meus produtos é muito maior do que a concentração dos reagentes. Então, eu tenho muito mais NO² sendo formado, porque a concentração dele é maior. Isso significa o quê? Que a reação direta, ou seja, indo pra lá, indo pro lado direito, ela acontece muito mais. Ela que vai ser a reação espontânea neste exemplo. O que é o espontâneo, professor? É aqui que eu queria chegar nesse momento. Reação espontânea é aquela que acontece com uma prevalência muito maior. Ela vai acontecer mais. É quase como espontâneo. É natural que neste equilíbrio químico haja muito mais NO². Porque a reação, ela acontece no sentido de formar o NO². Deu pra entender isso daqui, gente? Ficou claro? Então, espontaneidade da reação é isso. Nesse caso, então, a reação direta, que é sempre pro lado direito, é a que vai ser a espontânea. É a que vai prevalecer. Olha aqui, ó. A reação direta. 2NO mais O2, setinha única, porque eu só tô representando uma reação, que é a direta, formando NO2. Então, eu vou ter muito NO2 sendo produzido. Por isso que o meu Kc, por isso que a minha constante de equilíbrio vai ser tão... O valor vai ser tão grande, porque eu tenho muito produto sendo produzido. Ok? Então, nesta situação, a reação direta é a reação espontânea. Um tempinho aí pra vocês copiarem. Quem não estava na aula passada deve estar um pouco perdido, né? Então, eu aconselho a assistir as outras, fazer as lições. Todas as aulas de química são uma sequência. Todas. Desde lá de março, equilíbrio. Depois veio o constante equilíbrio. E agora, a aula de hoje. E semana que vem também é uma continuidade. Então, por isso que é importante participar das aulas de química. Me avisem quando eu puder apagar, gente. Que eu vou escrever outra parte agora da lousa. Só me dê um toque, por favor. E se não estiver entendendo, por favor, pergunte, tá? Anotem tudo, porque a anotação faz parte da atividade lá do Classroom, né? Tem muitas pessoas que ainda insistem em entregar atividade sem as anotações. Vai ficar com a nota baixa. E outra coisa, não entendi o exercício, manda mensagem para mim no WhatsApp. Vocês têm meu número. Não entrega lá, professor, não entendi, não consegui fazer. Não, venha tirar a dúvida. Nós servimos para isso, né? Pelo menos eu acho. Pronto, gente. Posso apagar? Tá bom. Eu vou deixar isso daqui em cima, tá? Só para a gente não esquecer da fórmula do Cassi. Constante de equilíbrio. Agora a gente vai ver um outro exemplo, né? Com o Cassi menor que 1. Aqui é maior que 1. A gente já viu o que acontece quando o Cassi é maior que 1. Agora, e se o valor for menor do que 1? O que vai acontecer? É isso que nós vamos ver agora. Tá bom. Vamos lá. Eu vou modificar só algumas coisas aqui, tá, gente? E se não... Deixa eu colocar aqui. O Cassi é 2,37 vezes S a menos 3. Só um momento, gente. O Cassi é 2,37 vezes S a menos 3. O Cassi é 2,37 vezes S a menos 3,37 vezes S a menos 3. Pronto. Vamos lá, então. Agora eu mudei a situação. Eu coloquei uma que o Cassi é menor que 1. Então, olha essa reação aqui, que a gente já viu bastante. Síntese da amônia. N2 mais 3H2 forma 2NH3. O Cassi dessa reação foi calculado e deu 2,37 vezes S a menos 3. Ou seja, 0,000237. Ou seja, o Cassi é muito pequeno. Ou seja, o Cassi é muito pequeno. Ele é menor do que 1. Ele é 0,1 coisa. Como que eu monto a expressão de Cassi dessa reação? Vamos ver aqui. Não é produto sobre reagente? Qual que é o meu produto? NH3. Então, é concentração de NH3 elevado a 2. dividido pelos reagentes N2 e H2 elevado a 3. Acho que isso daqui vocês já entenderam, né? Como o Cassi é menor que 1, significa que eu tenho muito mais reagente, ou seja, o denomidador é muito maior do que os meus produtos. O Cassi deu 0, alguma coisa, é muito pequeno. Porque eu tenho muito mais concentração de reagente. Eu tenho muito mais aqui no denomidador. Então, a concentração de reagente, ela é maior do que os produtos. Então, aqui é totalmente ao contrário do que eu falei anteriormente. Se eu tenho muito mais reagente do que produto, a reação que será espontânea vai ser a reação inversa. É a que acontece da direita para a esquerda. Então, nesta situação, a reação inversa que vai ser a reação espontânea. É a que vai acontecer mais, prevalecer. Então, olha aqui. O que vai caracterizar nesse equilíbrio? O que vai acontecer mais? É a amônia, o 2NH3, sendo decomposto em nitrogênio e hidrogênio. Então, vai se formar muito mais do que seriam os nossos reagentes. A amônia vai acabar sendo decomposta. Ao invés de formar mais amônia, vai ser ao contrário. Ela vai sendo decomposta em hidrogênio e nitrogênio. Ok? Então, isso é a espontaneidade da reação. Se o Kc é maior do que 1, reação direta é espontânea. Se o Kc é menor que 1, reação inversa que vai ser espontânea. Gente, alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Nos exercícios da atividade, eu vou dar os valores de Kc e vocês vão ter que me dizer se vai ser a direta, que vai ser espontânea, ou a inversa. Deixar uns minutinhos aí para vocês copiarem, que agora a gente vai falar de outro assunto. Se não estiver entendendo, pergunta, tá? Me avisem, por favor, quando terminar. Então, lembrem disso. Kc maior que 1 é a reação direta, que é espontânea. Kc menor que 1 é a reação inversa, que é a espontânea. Direta é para o lado direito, que é o lado normal, que normalmente a gente lê. E a inversa é para o lado esquerdo, o sentido da seta. Sempre em situações que é equilíbrio químico, tá bom? Tchau. 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 Pronto, pessoal. Terminaram? Tão tão quietos. Tchau. Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai falar de um conceito que é quase irmão da constante de equilíbrio, que é o quociente de equilíbrio. Tudo é sobre equilíbrio, tá? Esse trimestre, basicamente, é tudo sobre equilíbrio químico. que é o quociente de equilíbrio. Aqui eu já vou apagar. Então, vamos colocar aqui. Nós chamamos de quociente de equilíbrio. O quociente de equilíbrio, gente, o quociente de equilíbrio, gente, ele se monta, ele se expressa do mesmo jeito do Kc. Então, eu vou até anotar aqui. O quociente de equilíbrio, né? Se expressa igual o Kc. Portanto, Kc é igual à concentração de produtos dividido pela concentração dos reagentes. Só que tem uma diferença entre eles. O Kc, né? A gente chama de constante de equilíbrio. Eu só posso calcular ele no momento do equilíbrio. Quando o meu sistema entrou em equilíbrio. O quociente, não. Em qualquer momento da minha reação. Antes do equilíbrio. Então, essa é a diferença do Kc para o Qc. Tá? E existe... Nós podemos estabelecer relações entre o quociente de equilíbrio e a constante de equilíbrio. Para eu saber se aquela reação entrou ou não em equilíbrio. Como isso? Se o Qc... Se eu pegar o valor do meu Qc, que eu calculei lá, e dividir pelo valor do Kc, e se esse valor for igual a 1, significa que a reação está em equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui eu só estou explicando a teoria. Então, novamente, se a divisão do Qc pelo Kc for 1, significa que aquele sistema está em equilíbrio. Agora, se a divisão do Qc pelo Kc for diferente de 1, não está em equilíbrio. Então, ele ainda não atingiu o equilíbrio químico, aquela reação naquela determinada temperatura. Então, lembrem disso. Qc sobre Kc é igual ao equilíbrio, que C sobre Kc é diferente de 1, não está em equilíbrio. Então, calculo, deixa eu botar aqui. Eu vou falar, eu posso calcular então Kc em qualquer situação, até fora do equilíbrio. É justamente, eu quero saber também, né? E pensa, se está dando 1, significa que está equilibrado o meu sistema. Então, as velocidades das reações são iguais, as concentrações estão constantes, aí sim, aquela reação atingiu o equilíbrio químico. E agora, a gente vai ver um exemplo de como calcular isso daqui e identificar situações se está ou não em equilíbrio químico. Me avisem quando eu terminar de copiar, gente. no exercício da atividade também. Eu vou dar lá uma situação e vocês vão ter que dizer se está ou não em equilíbrio químico. A gente vai ver, eu vou dar uma tabela aqui com os valores e a gente vai calcular usando a expressão. essa relação aqui, tá? Pronto. Aqui é pouquinho, né, gente? A lousa não está nem cheia. Pronto. 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 Pronto, gente. Posso passar para a próxima? Vamos lá. Agora a gente vai entender como calcular isso daqui como um exemplo. Gente, todo mundo está entendendo que eu estou, ninguém teve dúvida até agora. Está tranquila a aula? Você não entendeu a pergunta, tá? Vamos imaginar que eu tenho essa reação aqui. A gente até falou muito dela na aula passada. O NO2O4 e 2NO2. Né? A 100 graus... Alguém entrou aí? Não. O Eric falou que está entendendo. Que bom. então a 100 graus o Kc dela vai ser 0,2. Como que é a expressão, né? Desse Kc. Concentração de produtos, então NO2 elevado a 2 dividido pela concentração do reagente. N2O4. Estou batendo nessa tecla para que vocês guardem como expressar, tá? Lembra que eu falei que o Qc, né? O quociente de equilíbrio, ele se expressa do mesmo jeito do Kc? Então, eu posso dizer que isso é o meu Qc. Que é igual ao Kc. Então, é assim que eu vou montar o meu quociente de equilíbrio, tá? Imagine que um químico está lá no seu laboratório, ele fez três experimentos com essa reação aqui. Então, eu vou colocar uma tabelinha. Em química, vocês estão vendo que sempre vai ter tabelas, né? Sempre. Então, aqui, concentração do NO2 e aqui a concentração do NO2O4. Aí, ele fez três experimentos. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. E tem uns valores, ó, em mol. Mol por litro, né? Que é a concentração. aí ele pergunta pra você. Vamos supor que você tá lá no ENEM e tem um exercício de... Ele quer saber assim. Qual desses experimentos está em equilíbrio químico? Meu Deus do céu, professor, o que que eu faço? Vamos calcular cada experimento o valor do QC. Se esse valor, se eu dividir pelo caso C e der 1, significa que tá em equilíbrio. Se não der 1, não está em equilíbrio. É isso que é o objetivo do exercício. Vamos ver aqui pro experimento 1, então. Começando. Experimento 1. Primeira coisa. Eu vou calcular o QC. Como que eu calculo o QC? É só utilizar a fórmula. Então, ó, NO2 ao quadrado. Então, ó, 2 elevado a 2 dividido por 2. 2 elevado a 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Então, o QC é 2. O que que eu faço? Se eu descobrir o QC, pra eu saber se tá em equilíbrio ou não, vou dividir ele pelo KC. Então, ó, QC dividido por KC. Então, 2 dividido por 0,2 vai dar quanto? 10. Tá em equilíbrio isso daqui, gente? Esse resultado deu 10. Está ou não está em equilíbrio? Esse experimento 1? Não está, Lucas. Por quê? É diferente de 1, tá, Lucas? Cuidado. Diferente de 1. Ó, deu 10, gente. pra tá em equilíbrio, tem que dar 1. Então, ó, faça um x aqui, isso não tá em equilíbrio. Não está em equilíbrio químico. Vamos ver o experimento 2 agora. É o mesmo raciocínio. Vamos primeiro calcular o KC. Concentração de produto, NO2 elevado a 2. Então, ó, 0,2 ao quadrado dividido por 0,2. Se eu fazer, se eu fizer esta conta, eu vou ver que o meu KC, ele vai dar 0,2. Agora que eu calculei o QC desse experimento, eu vou dividir ele pelo KC. QC dividido por KC 0,2 dividido por 0,2 vai dar 1. Está em equilíbrio químico? Nesse caso, deu 1. Está em equilíbrio? Sim. Então, é este o que está em equilíbrio químico. Se fosse lá no Enem, assinale a alternativa que indica o experimento que ocorreu equilíbrio. Você vai lá e marca. Vamos ver o 3? Só para entender. Então, ó, nessa primeira situação, não está em equilíbrio, né? Eu preciso diminuir a concentração de NO2 para que aquele equilíbrio aconteça, né? Vamos ver o experimento 3 agora. Vou colocar aqui, ó. A mesma coisa. Vamos lá. Calcular o QC. 0,1 ao quadrado. dividido por 0,1. O QC, nesse caso, vai dar 0,1. aí eu pego o QC e divido pelo KC. Então, 0,1 dividido por 0,2. O QC, aí o que vai dar? 0,5. É diferente de 1. Então, também não está em equilíbrio químico. Nesse caso, eu preciso aumentar a concentração do meu N2O4 para ir a minha reação entre equilíbrio. Então, esse é o que está em equilíbrio. Experimento 2. Pessoal, entenderam isso daqui? Então, eu pego o QC e divido pelo KC. Se der 1, está em equilíbrio. Se for diferente de 1, não importa o valor que seja, não está em equilíbrio ainda. Na situação 1, não está em equilíbrio. eu preciso diminuir a concentração de NO2, porque tem muito NO2, tem um valor alto. Eu preciso diminuir a concentração de NO2, aumentar de NO2, 4, para que depois esse sistema entre equilíbrio. Agora, no 3, é o contrário. Tem muito N2O4. Olha o valor aqui baixo. Eu preciso diminuir a concentração desse para cair o sistema entre em equilíbrio. Certo, gente? Tranquilo isso daqui? Vocês vão conseguir fazer isso na atividade? O Lucas falou tal vez. Porque eu não sei o que acontece, parece que toda vez que um professor explica, na hora da aula é muito mais fácil, né? Chega na hora de fazer os exercícios, parece que dá um branco, né? A gente não lembra de nada, né? Até no presencial era assim, né? Então, sempre vai ter uma tabela, tá? Sim, Isaac, toda vez que o QC dividido pelo KC der 1, está em equilíbrio químico. Sempre. Se for diferente de 1, ainda não está. Ainda. Porque pode chegar. É só eu alterar as concentrações. Se tem mais produto, eu tenho que jogar mais reagente. Se tem mais reagente, eu tenho que jogar mais produto. E aí, a reação vai acontecendo. Isso daí é teste de laboratório, né? O equilíbrio, ele é muito importante na indústria, né? A gente vai até ver na aula que vem, que é a última do bimestre, como quem tem uma aplicação prática essa questão do equilíbrio químico, por exemplo, no processo de síntese da amônia. A gente hoje só tem fertilizantes, né? Químicos, explosivos, porque o homem conseguiu dominar a síntese de amônia na indústria, né? E o processo de produção da amônia em laboratório, ele usa princípios de equilíbrio químico. Então, é muito importante esse assunto. Por isso que o Estado de São Paulo traz esse conteúdo no currículo paulista, né? É importante que vocês saibam isso. E esse assunto, ele cai bastante em vestibular. Quem vai fazer FUVEST no final do ano, isso daqui cai bastante, parte de equilíbrio químico. Podemos ir para a próxima. É o penúltimo assunto da aula de hoje. Isso daqui é rapidinho. Já estamos acabando. Hoje foi rápido. A aula foi até que tranquila. Eu achei que vocês iam ter muitas dúvidas. Avisem quando terminar de copiar, tá, gente? Tchau. 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 Pronto, meus queridos. Vamos lá. Agora a gente vai falar de um outro conceito que é grau de equilíbrio. Esse assunto é... E vocês acham que equilíbrio químico vai acabar? Bimestre que vem tem mais ainda. Segundo bimestre. Então, vamos agora ver o conceito de grau de equilíbrio. Isso daqui é muito simples. Representado pela letra alfa. O grau de equilíbrio é a relação... Então, pode copiar, não tá, gente? Porque esse daqui é pouquinho coisa. Entre a concentração... A concentração... A concentração... grau de equilíbrio... O grau de equilíbrio... é a relação entre a concentração do meu reagente no momento que a reação entra em equilíbrio dividido pela concentração inicial. O quanto que eu iniciei, quanto que eu comecei com aqueles reagentes no começo da minha reação química. Então, vamos trazer de novo aquele exemplo dessa reação aqui. N2O4 virando 2... Cadê? NO2. Aí, por exemplo, um mol de N2O4, botei lá no experimento um mol disso daqui. E reagiu... Desse um mol só reagiu 0,26 Então, no momento do equilíbrio químico, eu vou ter de concentração 0,26. Eu tinha 1 no começo e no momento do equilíbrio eu tenho 0,26. Qual que é o grau de equilíbrio dessa situação? A alfa, que é o grau do equilíbrio, é concentração no momento do equilíbrio 0,26 dividido pela concentração no início do equilíbrio. 1. O alfa dá 0,26 que é a mesma coisa que 26% do equilíbrio Então, este é o grau de equilíbrio dessa reação. Professor, sua câmera saiu. Ah, é o meu celular, parece que é negócio de atualização, aí some a tela. Desculpa, tá? Não, tudo bem. Então, significa o quê? Que 26% só que reagiu no equilíbrio. 26% do N2O4 é que reagiu. Isso que é o grau de equilíbrio químico. É só isso. Então, 26% da quantidade inicial só que reagiu. É muito pouco, né? Entenderam, gente, o que é grau de equilíbrio? Então, você vai pegar a concentração no momento do equilíbrio e dividir pela concentração inicial. O valor você tem que representar em porcentagem. Então, vai dar um número decimal entre 0 e 1 você coloca em porcento. Então, este é o grau de equilíbrio. Então, aqui é um exemplo. Vou colocar aqui exemplo. Vai variar, né? Depende das concentrações que você tem. Tanto iniciais quanto no momento do equilíbrio químico. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Vou colocar o início. Aí. Agora está melhor. Então, início e depois no momento do equilíbrio. me avisem quando eu puder apagar que agora a gente vai chegar no... A gente vai falar do último tópico da aula de hoje. Então, olha, a gente aprendeu bastante coisa, né? O que é equilíbrio? Vimos lá aquela parte das velocidades, né? Reação direta, inversa, equilíbrio homogêneo, heterogêneo. lembra, lembra? Etapa rápida, etapa lenta. Olha o Gabriel aí. Lindo. Obrigado. Sei. Pronto, gente. Podemos ir. Hoje vai acabar cedo a aula. Tem almoço cedo. Acordei sete horas da manhã. Corrigi a atividade, né? Desses senhores. Posso, gente, apagar? Agora, para encerrar a aula, a gente vai falar do KP. Então, nós temos o KC, o QC e o KP. Tem bastante expressão. É tudo em inglês, né? Porque vem de constante, esse K. Então, vamos ver o que é KP. KP é a mesma coisa do KC representado impressão. Esse Czinho do KC significa concentração. Então, a gente já viu, né? Que para eu representar o KC, eu pego a concentração dos produtos e divido pela concentração dos reagentes. Então, o KC, ele depende da concentração. no momento do equilíbrio dos reagentes e dos produtos. Só que existe o KP. O KP, ele é usado para gases. Se eu tenho gases lá na minha reação, se eu tenho participantes no estado gasoso, eu vou utilizar o KP normalmente ao invés do KC. Mas, o que é esse P, professor? É pressão. Ao invés de eu representar na forma de concentração de mol por litro, eu represento em pressão. Eu represento em atmosfera. Ou seja, eu represento a pressão que aquele gás tem. Então, depende da pressão. ele vai expressar a pressão daquele gás na forma. Vamos ver um exemplo aqui. Então, isso é KP. KP nada mais é do que o KC, só que quando eu coloco pressão, quando eu represento por pressão. Dá para eu medir pressão. A unidade de medida de pressão, pressão, eu represento em ATM, que significa atmosfera. Então, por exemplo, a nível do mar, quem está lá na Baixada Santista, está a zero atmosferas. Então, a nível do mar, a pressão é zero. Vai subindo, a pressão ela vai aumentando. a pressão é bem importante na química. Olha esse exemplo aqui. Vou trazer o primeiro exemplo. Como que a gente representa o KP. Eu tenho essa fórmula aqui, 2CO gasoso, né? Eu normalmente eu coloco o estado físico, tá? Para mostrar que é um gás isso daqui. Forma CO2 gasoso. Aí eu pergunto para vocês, como que eu expresso o KP dessa reação? Olha só, é o princípio é o mesmo do Kc. Só em cima vai ser a pressão dos produtos. Quem que é o meu produto? É o CO2. Então, olha como que eu coloco, gente. não coloco mais colchetes, eu coloco parênteses. Eu vou colocar um P que escreveu só 2 e elevado a 2. É pressão, ó. Tantos ATM de CO2, por exemplo. Dividido pelas pressões dos meus reagentes. Então, abre parênteses, P do CO elevado a 2 vezes pressão do O2. Esta é a expressão do KP desta reação. Ficou claro a diferença do Kc e do KP? Sim? Tudo certo, gente? Ai, professor, e como que eu faço para calcular? Se ele me desse os valores, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma atmosfera, duas atmosferas, e aqui duas atmosferas. Como que vai ser o meu KP? Vamos fazer aqui, pressão do CO2 ao quadrado. A pressão do CO2 é 2, então 2 ao quadrado é 4, dividido por pressão do monóxido de carbono ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, vezes pressão do oxigênio, 2. Quanto que vai ser o meu KP? 4 dividido por 2, 2. Calculei o meu KP. Este daqui é um exemplo. é do mesmo jeito, só que ao invés de você usar mol, você usar concentração, você vai estar usando pressão, você vai estar usando normalmente atmosfera. Normalmente é isso. Vou trazer um outro exemplo aqui para finalizar a aula. Olha essa fórmula aqui, eu tenho carbono sólido mais oxigênio gasoso e eu formo CO2 gasoso. Tem uma coisa aqui, o carbono ele está no estado gasoso? Não, ele está no estado sólido. Aí eu pergunto para vocês, eu posso representar o carbono na expressão do KP? O que vocês acham? Eu posso colocar a pressão do carbono na fórmula? Ou não? O carbono está no estado sólido. Eu posso representar ele na expressão do KP? O que vocês acham, gente? Olha o que o Eric escreveu no chat, Isaac, não posso, eu só posso usar KP para gases, só para componente gasoso. Se tem gás na minha fórmula, eu posso representar. Então, como que vai ficar o KP? Eu vou montar normal, só que eu não coloco carbono. Então, vai ser o que? KP é igual pressão dos meus produtos, então eu coloco pressão do CO2, dividido pela pressão do reagente. Como o carbono não participa, eu só coloco oxigênio, dividido pela pressão do oxigênio. Este é o KP. Isso não entra, é só para gases. gases. KP, eu só posso expressar quando eu estiver falando de gases. Porque é sólido, então tem essa diferença, vocês têm que analisar. Por isso que é importante identificar esses símbolos aqui embaixo, G, S, L, A, Q. Nas fórmulas de equilíbrio químico, eu tenho que colocar os coeficientes, os indicadores do estado da substância e sempre a dupla seta. Não pode esquecer isso. Ok, pessoal? Só um momento. Tchau. 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 Tchau.